Tá aí pra vocês Michael Jackson, Blackwell White. Esse aqui é uma prensagem com edição limitada, capa original. Essa versão aí é do Cripples & Cole, mais conhecido como C&C Music Factory. É a versão mais tocada aí do single. Tocou muito nas rádios, nas boates. Disponível aí na Donzente Brasil pra sua coleção. Música 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 Música